Quem não gosta de beijar muito na boca no carnaval? Eu amo! Mas ó, não é não. Beijar com consentimento é maravilhoso. Sem, não é. Então aquela mão boba sem consentimento, puxada de cabelo, se a mina não quer, é não. Isso tudo é violência contra a mulher. E violência contra a mulher é crime. Então nesse carnaval, respeita as mina.